Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui de volta ao Tomb Raider Cara, vamos continuar de onde a gente parou, da última vez a gente tinha enfrentado ali os tigres Ou leões, ou sei lá o que que era aquilo Tigres né? Gatos selvagens Como eu mudei a roupa dela, eu acho que agora não vai ter uma animação É mesmo isso Ele tá cuidando das costas dela, porque da última vez o tigre mordeu Só que como eu mudei a roupa Escaras nem proibiram isso Tenho pensado no meu irmão Sempre tentei proteger ele Do meu pai Dele mesmo Mas eu o perdi Você fez tudo o que podia Se eu tivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui Se eu tivesse olhos atrás da cabeça Não dá pra proteger todo mundo Não dá pra proteger todo mundo Obrigada Obrigada Ele faz falta Eu sei Os meus pais Sinto falta deles também Eu tive um sonho com minha mãe recentemente Foi tão vívido Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim As escondia Principalmente sobre ela Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar Isso não me impediu de procurar por elas, é claro Mas ainda tenho tantas perguntas Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel para recriar o mundo Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? E perder todo o resto? Não Eu gosto desse mundo Ele não é perfeito Mas tudo o que eu amo agora está nele E lá está o tigre na mão dela Parece que ele virou um cobertor Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei Chegar a turma proibida e resolver o mistério da rainha branca O caminho estará repleto de provações Lara! Está fazendo seu dever de matemática? A aventureira não pode perder mais tempo Um minuto, pai! Ok, estamos de volta A mansão Croft Vamos só ver o que a gente tem que fazer aqui E eu estou falando que estamos de volta porque a primeira vez que a mansão Croft apareceu No jogo foi no Tomb Raider 2 Depois eu acho que apareceu também No Tomb Raider 3 também eu acho que apareceu Vamos lá em cima O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa Ela não tem muito tempo Será que dá para subir aqui? Não, vamos ajudar aqui Vamos embora A torre do castelo É mais alta do que ela pensava A gente quer ir até ali em cima Vamos ver se dá para ir por aqui Nossa heroína segue escalando Ela vai acabar caindo Vamos tirar esse pássaro daqui Xô, xai, xô, xô, tchau Xô, sai, sai Isso Quando é que eu tenho que ir agora? Deixa ela virar A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente Ela já está cheia de medo Isso não vai dar certo, hein O que eu disse? A Lara está apontando Será que dá para subir? Deu Maravilha É aqui que a gente quer ir Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo Agora Para a tumba proibida Esses parapeitos estão quebrados Ela terá que se espremer Ok, deixa eu ver o que tem aqui em volta Deixa eu ver A gente quer ir até lá em cima Vambora Ela está tão perto Que quase consegue tocar Mas um campo de força invisível a impede Tem que haver outra entrada Nesse caso os campos de força São os vidros Onde é que a gente quer ir? A gente quer ir do outro lado Vambora, Lara Ok Talvez por aquelas escadas ali eu consiga descer Finalmente Ela vê uma entrada abaixo Ela terá que tomar cuidado Por que ela vai descer por aqui? Está ali a escada do outro lado Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Aí ferrou, hein Segura, mano, garota Ok Agora é para ali Finalmente Ela adentra a tumba proibida Uau Era mais fácil ter entrado pela frente Se bem que era mais interessante ter entrado por cima A noite o grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste De sua caneta Ela escreveu seus sentimentos Com luz Libere o seu amor Ok 30 norte E 90 leste O que a gente tem aqui? Ela disse 30 norte e 90 leste CS Deixa eu ver esse aqui O que é que é que se faz? Quer ver o segundo? SW e Ashe, era 30 Norte e 90 Ashe, deixa eu pegar esse aqui, roda para o outro lado, e aí para o Norte eu acho que está bem, o que está lá do outro lado, para o Norte continua 0 isso, vamos voltar aqui nesse, se eu puser 75, o que acontece lá do outro lado, como é que está? sei que eu tenho que conseguir os 30 Norte, mas eu não estou conseguindo os 30 Norte por aqui, 120 Ashe, ok, então vamos continuar até fim Norte, opa, disse que era 30 Norte, isso é 90 Ashe, e aqui, o que a gente consegue? 15 Norte, está aqui 30 Norte e 90 Ashe, com luz, libere o seu amor, ah, funcionou, agora eu não sei o que são essas estátuas, o que é que elas fazem, ok, aqui me parece que a Rainha Branca, será que é isso aqui? As asas do Grande Morcego se abrem Ok Preciso encontrar a Rainha Branca Rainha Branca Ok, imagino que agora a gente tem que voltar, não é isso? Ok, agora eu já percebo para que é isso, só que a gente vai fazer assim Isso a gente empurra porque a gente não precisa dele, posso trazer para aqui também Ok, maravilha Esse que está aqui, a gente tira do caminho, certo? Esse que está aqui, a gente traz para cá Ok Ok, esse Espera aí Dá para largar no meio? Dá Eu acho que não deve ser assim tão fácil, sinceramente acho que não Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui a gente vai empurrar até a luz Pelo a gente está com cara De que é mesmo tão fácil Só que tem uma coisa que eu estou vendo Ele não está refletindo o raio de luz certo Deixa eu ver se eu consigo, não consigo puxar, então vamos ver se é assim Vamos ver o que acontece Vamos puxar para cá e agora a gente empurra direto Rainha Branca Ok, como é que se desceu? Desceu quando a gente rodou ali, então a gente vai rodar de novo Pronto Agora eu posso libertá-la Com luz, libere o seu amor Ok Preciso libertar a Rainha Branca Então agora a gente tem que tirar esses malucos daqui, certo? Vamos puxar a Rainha Branca para aqui A Rainha vem para cá e a Rainha vem para aqui Ah, que incrível Ah, que incrível Beleza, agora A gente destranca aquilo de novo Vou só atirar um pouquinho E vamos lá Vamos lá Com o coração acelerado A nossa heroína adentra No desconhecido São coisas da minha mãe O caminho é escuro Está cheio de morcegos, disse o Cavaleiro Vermelho A Rainha Branca A Rainha Branca o admirou Com um sorriso curioso e disse Morcegos? Não temo morcegos Eu não tenho medo de nada Me fale sobre isso Você e eu cavalgando um Tiranossauro Magia Onde está o papai? Trabalhando E é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a todos por terem assistido Deixem os vossos likes e comentários Principalmente os vossos comentários Que é assim que eu analiso se vocês estão gostando das séries ou não Mais uma vez, valeu galera Falou, eu vou nessa aí Foi! Entendo a infância da sua filha Por que sempre está em alguma tumba do outro lado do mundo? Por que você não pode ser feliz com o que tem? Ah, pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender Isso é muito importante pra mim Bom, o que eu faço então? Eu tenho... Pai? Pai! 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 Por favor! Acorda! Pai! Papai! Não me deixa! Papai! Oh, dear.